Aqui em Picos, cerca de 3 mil crianças já foram alfabetizadas através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Há três anos, implantado em 72 escolas do município, o projeto vem colaborando para o desenvolvimento da educação em nosso estado. Nós já estamos com três anos na frente do pacto, desse programa maravilhoso, que vem oportunizar as crianças a ter um letramento, um proficiente, até os oito anos de idade. São três anos de letramento que nós oportunizamos essas crianças. E o programa acontece em nossa cidade com todo o apoio da prefeitura e com os nossos professores, que são 182 profissionais envolvidos, justamente para obter esse êxito dentro das séries iniciais. Eu acredito que representa muito. A cada ano, uma nova temática com metodologia diferente é trabalhada, com crianças de seis a oito anos de idade, do primeiro ao terceiro ano. Professores, orientadores e toda uma equipe de profissionais trabalham em conjunto para promover a alfabetização dos alunos. Mensalmente, os professores do projeto participam de formações e capacitações na capital teresina. diretamente, mais de 3.700 crianças. E aonde você anda, a pergunta assim, aqui tem o PNAIC, bem, quem não gosta, pode ter certeza que é porque está vendo que está dando certo. Porque assim, dá trabalho para o professor, dá. Mas quando ele entra nessa linha de capacitação e formação que as meninas repassam, o material é tão excelente que eles não veem esse trabalho dentro de sala de aula, quando eles pegam a dinâmica do programa. Então assim, não tem como você não ver o resultado. Todo este trabalho vem trazendo bons frutos. Através do PNAIC, o município de Picos foi selecionado para participar de um seminário estadual, promovido pelo Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica, em Teresina. Para a coordenadora do PNAIC, de Picos, isto representa uma grande conquista. Foi uma felicidade ímpar esse momento, então ter o apoio desses profissionais e reconhecendo o nosso trabalho, depois de tanto tempo de trabalho, isso não tem dinheiro do mundo que pague, né? Então assim, e que aos poucos, a nossa doação enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto orientador, está deixando um legado para essa cidade, isso é muito bom, e ver que está dando certo. As aulas do programa seguem o modelo de aprendizado diferenciado. Os materiais utilizados em sala de aula são enviados pelo Ministério da Educação. Caixinhas com jogos interativos que despertam o interesse do aluno. Esta diretora da escola, Elpídio Monteiro, explica como o projeto funciona na prática. Eu vejo de forma muito positiva. Primeiro porque esse material vem realmente destinado para o uso do professor e do aluno. Então, docente e discentes são favorecidos diretamente. E na nossa escola, posso falar pela escola a qual estou fazendo a gestão, nós estamos dando esse subsídio para o professor. Além do material que já vem pronto do governo, como da área de português, nós também estimulamos elas a construírem jogos na questão da matemática, a criar sequências didáticas, que são atividades que requerem, às vezes, mais cópias, mais pintura, atividade mais lúdicas. Então, nós estamos dando todo o suporte necessário para que o professor consiga desenvolver esse processo de alfabetização de uma forma mais dinâmica e de uma forma mais lúdica, mas que envolva mais a criança. E aí E aí Obrigado.